E aí pessoal, vamos lá, tá na hora do vídeo. Antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, se inscreva no canal e faça parte da família. São todos muito bem-vindos, mas vamos lá. O governo reforçou medidas de ensino de língua japonesa para crianças estrangeiras. O governo do primeiro-ministro Shinzo Abe, em 23 de junho, aprovou uma política básica para promover o ensino da língua japonesa para crianças estrangeiras que vivem no Japão. Avançando com a aplicação de medidas para garantir oportunidades educacionais para essas crianças, com base na lei da promoção da educação na língua japonesa. que entrou em vigor em junho de 2019. Pesquisas do Ministério da Educação, de maio a junho de 2019, descobriram que autoridades não puderam confirmar se cerca de 22 mil crianças estrangeiras em idade escolar registradas como residentes no Japão estão frequentando a escola. O painel de especialistas do Ministério compilou um relatório que enfatiza a necessidade de aprender a situação da frequência escolar de estudantes estrangeiros e incentivá-las a se matricular na escola. A lei de ensino da língua japonesa define que o governo central é responsável pelo aprimoramento do ensino da língua japonesa e que medidas legislativas e fiscais serão tomadas. A política básica recentemente aprovada aborda a situação atual dos estrangeiros que vivem no Japão, em que o número de residentes aumentou cerca de 1,08 milhão no final de 1990, para cerca de 2,93 milhões no final de 2019. Também afirma que o número supera-se que os estrangeiros e seus familiares que venham ao Japão aumente ainda mais, à medida que a lei de controle da imigração e reconhecimento de refugiados, revisada, que expandiu seu status de vistos, entrou em vigor em abril de 2019. A política sublinha que garantir oportunidades para uma educação adequada é essencial para que a criança de estrangeiros construam as bases de seus meios de subsistência e desenvolvam suas habilidades e abram novas possibilidades para o seu próprio futuro. A política delineou medidas a serem tomadas pelo governo central, que incluem Aumento ao número de professores de língua japonesa nas escolas públicas e treinar professores de assistências para a língua japonesa, aprimorando programas de treinamento para professores de língua japonesa, acompanhar as matrículas de estudantes estrangeiros nas escolas e fornecer informações aos pais e responsáveis. Promover estabelecimento de cotas especiais para estudantes estrangeiros no vestibular e criação de pelo menos uma escola secundária noturna em todo o município e cidades principais designadas pelo governo. Além disso, à luz das lições aprendidas, consulta do coronavírus, no qual aulas presenciais se tornam difíceis, a política estabeleceu medidas para apoiar aulas remotas de japonês, usando tecnologia da informação e comunicação. Com base na política básica, o Ministério da Educação planeja no futuro próximo divulgar diretrizes com medidas concretas que os governos locais devem adotar para promover a frequência escolar de crianças estrangeiras. Espera-se que as diretrizes incluam medidas como cooperação entre os conselhos de educação e as respectivas divisões dos governos locais encarregados dos registros básicos de residência para enviar avisos sobre a frequência escolar. Além de apelar aos pais irresponsáveis de crianças estrangeiras para garantir que eles se matriculem na escola quando registram sua residência e passam por exames de saúde para seus filhos. Então é isso aí, você vê que o Japão está tentando, está se empenhando para dar educação para a molecada, que é um dos pontos também que o Japão viu, não precisa ser muito inteligente também, é que tem aumentado muito o número de crimes no Japão com adolescentes, principalmente assim, porque eles fazem a, como é que se fala assim, a base deles, a estatística deles é o que passa do governo, não fazem nenhuma pesquisa nem nada assim, são números do governo. Então toda, como é que se fala assim, polícia, a parte criminal, ou os reformatórios japoneses, tem muitos também estrangeiros ali, como é que se fala assim, filhos de estrangeiros. Um ano passado aconteceu bastante, até de crianças, tipo assim, adolescentes brasileiros estarem cometendo crimes no Japão. Isso aí é fato, tanto que tem várias notícias aí, quem mora aqui no Japão deve ter acompanhado também, deve ter visto uma vez ou outra notícias de crianças brasileiras, crianças que eu falo assim, adolescentes brasileiros cometendo crimes. Então sempre tem. Então o Japão é uma coisa, um Japão prega sempre que, nesse ponto, se você educar as crianças, elas vão cometer menos barbáries, basicamente. Então eles querem dar educação também. Além que, pro Japão é interessante, né, o estrangeiro fixar residência aqui. Porque não só por causa dos impostos, porque eles viram uma mão de obra a mais. Simples assim. Porque o Japão tá vendo que o número de natalidade deles tá abaixando. É um país de muitos idosos. Como a natalidade tá diminuindo, uma hora vai faltar mão de obra. Bom, isso é fato. É o que o Japão sempre alega. Só que nesse momento agora, do coronavírus, não dá pra alegar isso. Porque tem muita gente desempregada. Mas antes do corona, ele sempre alegava. Tanto que ele tinha feito um tipo de visto novo, né, pra poder dar mais abertura de fronteira. E esse tipo de coisa. Mas de qualquer maneira, as políticas estão mudando. A parte de imigração está mudando também. Vamos ver o que vai dar no futuro. Aos poucos, eles estão mexendo. Você vê que o Japão, nesse ponto, ele não para. Ele sempre tá mexendo. Diferente da Constituição Brasileira, que ela para. Mas as políticas, como é que se fala assim, do Japão, elas sempre estão mudando. Sempre, não falo assim, só na parte migratória. As outras, as outras políticas internas também. Você vê que, de vez em quando, sempre aparece uma notícia de lei X tá sendo revisada, lei Y tá mudando, e assim vai. É questão de querer acompanhar mesmo, né. Diferente que no Brasil, que tem aquela Constituição engessada, que não muda. Eles só fazem medidas provisórias pra ir fazendo remendos nas coisas ali, assim. Mas você vê que revisaram o negócio, menos eles não revisam, igual aqui. Mas de qualquer maneira, é isso aí. Eu sei que vai ter gente que vai me criticar por isso também, por estar falando esse tipo de coisa. Mas é uma realidade, pô. Vai querer tapar o sol com a peneira? Não tem como. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo.